Sejam todos bem-vindos ao canal Mundo E-Commerce Nós estamos aqui hoje no site do Latifúndio Esse aqui é um e-commerce mineiro É muito top, ele vende roupas masculina, feminina Tudo relacionado também a jeans, blazers, jaquetas É muito top E talvez a palavra Latifúndio O Latifúndio ele quer dizer assim Grandes áreas não exploradas associadas a grandes extensões de terra Talvez seja isso Talvez a marca seja assim De repente algo que não foi explorado ainda Mas que está associado ao grande mundo dos jeans A toda dimensão que é o jeans Então o Mundo E-Commerce recomenda fortemente o site Latifúndio O link está na descrição do vídeo aí Sempre tem novidades Muitos looks, muita versatilidade O Mundo E-Commerce recomenda fortemente Valeu e até o próximo vídeo